O Éder está cá connosco e há uma coisa que vai acontecer aqui. Queres explicar, Joana Marques? Há poucas semanas nós, extremamente desagradável, ouvimos falar do próprio Éder e de, na altura, sua mental coach, Susana Torres. E há duas ou três coisas que nós gostávamos de tirar a limpo. Nós ouvimos a história e pensámos, será que foi mesmo assim? E queremos perguntar, hoje temos aqui o Éder e temos uma oportunidade de ouro para saber se é mesmo verdade ou não é bem assim. Então já é oito segundos e vamos. Ora bem, é que se há coisa de que Susana Torres gosta de falar é de Éder, não é? Pois é, foi muito marcante também para ela. Pois, completamente. Então, nós temos aqui uma série de sons da Susana Torres, não é? De declarações dela, nas quais fala sobre ti e gostávamos muito que confirmasses se de facto aquilo aconteceu, como ela diz, ou não. Vamos passar ao primeiro som? Vamos. São só três sons, não custa nada. Então vá, vamos lá. Então ele disse, não dá para jogar aqui, em Inglaterra. Porque em Inglaterra ele foi, foi a ganhar dois milhões de euros, mas ele não jogava. Eu não estou a jogar. E se eu não marcar golos eu não vou conseguir. E eu, ok, então onde na Europa é que tu tens que jogar para marcar golos? Ele disse, ah, eu quero ir para um Barcelona, eu quero ir para aqui. Eu disse, Éder, tu não jogas na Premier League, como é que tu achas que vais jogar num grande clube, num outro país? Não vai acontecer. Tu estás a olhar para o topo, na Europa, dos países todos, para o topo. Olha para o fim. A questão é, Éder, há uma vez pediste para ir jogar para o Barcelona. Não faz sentido nenhum. E ela depois responde que eu não jogo na Premier League, vou querer jogar para o Barcelona. Não faz sentido nenhum, por amor de Deus. Então pronto, a primeira é falsa. Declaração falsa. Vamos à segunda? Vamos lá. Estás a sofrer com isto? Não, porque... Ele está-se a rir. Se quiser nós paramos, mas está-se a rir, acho que está tudo bem. Não dá para sofrer com coisas que não fazem sentido. Então estás-te a divertir, não é? A nossa ideia é estarmos todos a divertir. Vamos lá, vamos lá. A segunda declaração. Na meia-final, o treinador tinha prometido a ele que ia pôr ele a jogar. Só que o jogo virou e ele não jogou. Então ele ligou-me e disse, Sona, ele chorava, ele dizia, Sona, nós já vamos para a final, eu vou receber uma medalha de primeiro ou de segundo lugar e nem joguei. Como é que eu vou usar essa medalha? Entretanto, ele tinha dito, já não vai dar para ser o melhor goleador, não é? Eu não estou a jogar. E eu, ok, então queres me dar o objetivo? Ele, quero. Então o que é que tu queres agora? Quero marcar o golo da final. Muita coisa aqui. Muita coisa. Muita. Então vá, toma. Vamos, vai, rapidamente. Fernando Santos prometeu-te num determinado jogo que tu ias jogar? Fernando Santos. Não acredito que ele prometeu alguma coisa a alguém. Não, prometeu aos portugueses. Aos portugueses prometeu que iamos ganhar e até cumpriu. Pois. No máximo, talvez prometa uma coisa e tal outra ao Cristiano Ronaldo, mas mais do que isso, se calhar não estou a ver. Mas, mais. Diz-diza. A mim ninguém me prometeu nada. Pronto. Depois ligaste-te, obviamente, para a Susana Torres a chorar. Posso contar pelos dedos, às vezes chorei na vida. E nenhuma foi com ela. Claro que não. Deixaste isso, sei lá, para o nascimento dos teus filhos, uma coisa assim. Nem ir. Nem ir. É uma obra muito contínua. E, por fim, ela diz que tiveram que mudar o objetivo porque o teu objetivo inicial era seres o melhor regulador, não sei se da seleção, se do campeonato da Europa todo. Era o teu objetivo este na prova? Ou do banco? Não, marcador no banco. Não, não faz sentido porque eu não jogava. Depois tens o Cristiano Ronaldo na equipa, tens não sei quantos jogadores. Também não. Completamente descabido. Segunda declaração, falsa. Vamos à última. Eu já não faço trabalho com ele, nós trabalhámos por objetivos. O meu trabalho é sempre por objetivos. Ou seja, nós se traçamos um objetivo, cumprimos o objetivo, está feito. Legal, isso, trabalhar por objetivo. Ele quis três objetivos, não é? Aquilo terminou no europeu. Ok. A questão é? Deixaram de trabalhar juntos porque estava feito o trabalho, não é? Tu tinhas pedido, quero marcar o golo da final. Foi um pedido específico que tu fizeste, que é, quero marcar o golo da final do europeu. Suzana proporcionou e o trabalho acabou. Foi assim. Até está confuso. Se ela diz... Este momento vale muito pelo vídeo, vale muito pela cara do Eder. Está espantadíssimo com estas afirmações. Não, porque me confundo a mim. Ficas a pensar na tua própria história. Será que foi assim? Eu não me lembro, mas... Claro. Claro. Às vezes dizes... Coisas que, se calhar, não são verdades que ao final acabas por acreditar, não é? Sim, sim. É isso que... Diz-te que uma mentira repetida muitas vezes, depois passa a ser verdade, não é? Deve ser assim. Muito bem, muito bem. Mas, portanto, pararam-nos de colaborar porque chegou ao fim e deixou de fazer sentido. Foi isso. Não portaram a um objetivo propriamente concluído. Deixou de fazer muito sentido. Será assim? Não. Olha, mas quanto isto te incomoda? Temos aqui uma pessoa que, de facto, fala muito sobre ti, Eder. Não me incomoda o sucesso, nem nada. Isso é normal. O que me incomoda é o que não é verdade. O que não... Eu acho que as pessoas, quando ouvem isto, devem perceber que aqui coisas não batem certo. É só isto. O que não é verdade, claro que incomoda. Claro, tudo o resto. O trabalho que fizeram juntos, tudo ok, não é? É só quando... Sim, sim, sim. Mas o resto, tranquilo. Ok, muito bem. Olha, Eder, muito obrigada por vir-nos aqui às três da manhã. Não me incomoda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.